Agora é hora de viajar. Vamos para um pequeno paraíso localizado no Rio Grande do Norte. Um dos cenários praianos mais conhecidos do Nordeste. Nossa equipe embarcou para a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. O destino fica localizado na cidade de Tibau do Sul, a pouco mais de duas horas na capital paraibana, e atrai visitantes de todo o país pela beleza natural que possui. Um dos principais pontos turísticos da região é a Lagoa Guaraíras. Por aqui, é possível embarcar em um passeio de catamarã para contemplar o pôr do sol. Neste, além de open bar, uma deliciosa peixada é oferecida aos passageiros, junto com ostres e espetinho de camarão. O passeio custa em média 300 reais por pessoa e dura cerca de seis horas. Além de apreciar o cenário encantador, ainda há três paradas. A primeira, neste vilarejo de pescadores, onde são apresentadas algumas espécies de crustáceos. Já nesta outra, uma experiência inusitada, capturar vongoles, um pequeno molusco bastante frequente no litoral brasileiro. A gente faz essa sorpresinha, bota a mão na areia, pega esse marisco, depois lava direitinho, cozinha e serve fresquinho para o pessoal. Então, mais fresco do que isso, não terão. Vamos ver se isso daqui é realmente bom. Está temperado já. Vamos ver. Eu tenho até dificuldade para pegar aqui. Acho que é assim. Tem um gosto de ostra. É bom. Continuamos o nosso passeio e seguimos para a última parada. Um banco de areia de onde iremos contemplar o famoso pôr do sol da lagoa. Olha só a vista do pôr do sol daqui. É de tirar o fôlego. O espetáculo fascinante atrai turistas não apenas do Brasil. Esses amigos são da França e escolheram o litoral portuguai para aproveitar as férias. O pôr do sol é muito legal aqui. Você sabe, estamos em um ótimo lugar, que é o Brasil de férias. Estamos nos divertindo. O pôr do sol é um dos melhores. Muito obrigado, pessoal. Eu amo isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto